Você tem alguma dúvida sobre o preço e a taxa de compra dos títulos públicos? Já ouviu falar que quando a taxa sobra, o preço cai e vice-versa, e nunca conseguiu entender muito bem como isso funciona? Então assista esse vídeo até o final que eu vou explicar justamente isso para você. Olá, eu sou Rafael Seabra do blog QueroFicarRico.com e autor do livro Quero Ficar Rico. Estou gravando esse vídeo para explicar a você como funciona a relação entre o preço e a taxa dos títulos públicos, porque muita gente tem essa dúvida. Já começando a explicação, é muito importante entender que o preço é inversamente proporcional à taxa quando um sobe e o outro cai e vice-versa, isso só funciona para títulos que possuem pelo menos parte da sua rentabilidade prefixada. O tesouro prefixado, por exemplo, tem sua rentabilidade totalmente prefixada. Por exemplo, um determinado título vai render 12% ao ano. Então um título prefixado poderia render 12% ao ano. Então a taxa dele é totalmente prefixada. Além do tesouro prefixado, existe também o tesouro IPCA, que ele também tem parte da sua taxa de conta prefixada. 6% ao ano mais o IPCA. Então parte dela é prefixada e parte dela é pós-fixada. É indexada. No caso do IPCA, indexada ao IPCA, que é o índice inflacionário. Mas o importante é entender que essa lógica só funciona para títulos que têm parte da rentabilidade prefixada. Então eu vou explicar para você a partir de agora como é que na prática isso funciona para você entender de fato e nunca mais ter essa dúvida. Então eu vou pegar como exemplo um título prefixado, um tesouro prefixado. Talvez você saiba, talvez você ainda não saiba, mas o tesouro prefixado sempre vai valer, na data de seu vencimento, mil reais. Então você já sabe desde o momento qual o valor futuro dele. Uma unidade de título, se você comprar exatamente 1,0 tesouro prefixado, você já pode saber que na data de vencimento, o valor futuro dele, no caso, da valor dele na data de vencimento, será mil reais. Isso é muito importante você entender porque é a partir daí que acontece o desconto da taxa para poder determinar o preço. Então, partindo desse pressuposto, eu vou dar agora exemplos bem grosseiros, se assim eu posso dizer, para deixar bem simples mesmo a explicação, mas se você entender essa parte mais simples, você vai entender para qualquer lógica um pouco mais complicada. Então vamos considerar que o tesouro prefixado vai valer mil reais na data de vencimento, e realmente é isso que acontece, uma unidade dele vale mil reais na data de vencimento dele, e que o tesouro, hipoteticamente, está oferecendo uma taxa de 100% no período determinado. Não vou até nem citar qual período, se é um ano, um mês, depois de dois anos, só para facilitar mesmo a conta, tá? Então ele vai valer mil reais na data de vencimento, isso é o valor dele no final, vai ser sempre assim, isso funciona para qualquer prefixado, isso não é hipótese, tá? Isso aqui é exatamente, é assim que funciona, mas hipoteticamente, o tesouro está oferecendo uma taxa de 100% para esse título. Então, o que vai acontecer quando a taxa de compra dele é 100%? Vai ser necessário fazer um desconto sobre o preço dele lá no vencimento, ou seja, sobre o valor futuro dele, descontar essa taxa para que hoje o valor presente dele seja um determinado valor que, quando eu aplicar essa taxa de 100%, ele lá na frente vai valer mil reais. Talvez eu tenha ficado um pouco incomplicado para você, mas basicamente é o seguinte, o preço dele hoje deveria ser quinhentos reais. Por que quinhentos reais? Porque quando eu aplicasse a taxa de 100%, ele ia render mais quinhentos reais, somado aos quinhentos reais iniciais, ele ia valer no final, no prazo de vencimento dele, mil reais. Então, é assim que funciona a questão de desconto sobre o valor futuro para encontrar o valor presente dele. Até aí tudo bem. Qual a lógica de se a taxa diminuir e por que o preço dele vai subir? O importante de você entender é o seguinte, o preço dele no futuro, o preço dele na data de vencimento de uma unidade de tesouro prefixado sempre vai ser mil reais. Então, o que acontece, por exemplo, se o governo tivesse reduzido a taxa desse título hipotético de 100% para 25%? Então, houve uma redução da taxa. O que vai acontecer agora? O valor futuro dele, o valor dele no vencimento, vai continuar sendo aqueles mil reais, sendo que agora a taxa que ele vai ter que aplicar sobre o preço dele de agora vai ser apenas 25%. Então, se o preço dele antes era 500 reais, ele vai ter que subir para algum determinado valor para quando eu aplicar os 25% ele valer mil reais. Até porque se eu aplicar 25% sobre os 500 reais, que era o preço dele agora, só vai dar 625, não vai dar os mil. Então, ele vai ter que aumentar o preço, porque a taxa caiu, então ele vai ter que aumentar o preço de compra do título para, no final, ele valer os mesmos mil reais. Então, qual seria esse preço? Seria, então, 800 reais. O preço, como a taxa caiu de 100% para 25%, o preço dele vai ter que subir de 500 reais para 800 reais, porque quando eu aplicar 25% sobre esses 800 reais, vai dar 200, e quando somado aos 800, daria, então, os mesmos mil reais. Então, essa é a lógica por trás de quando a taxa cai, o preço sobe e vice-versa. É assim que funciona. Sempre que há uma elevação da taxa, significa que o preço tem que cair um pouquinho mais para ele alcançar aqueles mesmos mil reais no final. E se a taxa cai, o preço tem que subir um pouquinho mais para que aquela mesma taxa consiga alcançar aquela taxa menor, então sobe um pouquinho o preço para que ela consiga alcançar os mesmos mil reais na data de vencimento do título. Então, essa é a lógica por trás da questão do inversamento proporcional entre preço e taxa. Quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. Essa é a lógica. Sempre pode ter parecido muito complicado para você, mas eu acredito que a partir de agora, com essa explicação bem simples, isso vai ficar muito mais claro para você. Talvez não no primeiro momento, mas você pelo menos tem uma ideia muito melhor de como funciona e certamente vai entender bem melhor a lógica entre o preço e a taxa e entender por que quando a taxa cai, o preço do meu título sobe e até às vezes aumenta a rentabilidade muito mais do que eu estava esperando naquele momento. Então, a lógica é exatamente essa. E se você quer saber mais sobre investimento em títulos públicos, quer saber mais sobre a resposta para dúvidas que para você pode ser algo muito complicado, mas que eu tento passar sempre com uma linguagem muito simples e aprender como investir em títulos públicos desde a parte mais básica, o que é cada título, como escolher sua corretora, como fazer o passo a passo da aplicação, da compra, da venda, do agendamento, das consultas, dos relatórios, a melhor estratégia para você investir, como até ter renda mensal com títulos públicos, para você. Eu recomendo o curso Tesouro Direto Descomplicado. Então, aqui abaixo do vídeo, eu vou colocar na descrição um link para você saber mais sobre o curso Tesouro Direto Descomplicado, caso você queira se juntar a esse curso, que já tem mais de 5 mil alunos muito satisfeitos e que estão cada vez mais trocando ideias e aprendendo mais e sabendo tudo sobre investimento em títulos públicos. Se você tiver gostado desse vídeo, clique no joinha. Para você não é quase nada, mas para mim faz toda a diferença. Me diz quais vídeos você está gostando para que eu produza outros vídeos nessa mesma linha. Além de curtir o vídeo, compartilhe também. Se ele foi útil para você, ele certamente vai ser útil para outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui abaixo do vídeo também tem um botãozinho vermelho que você clica para se inscrever. E se você estiver fazendo isso através do seu celular, lembre-se de clicar no sininho. É isso que vai fazer com que sempre que um novo vídeo for publicado, você seja diretamente avisado. E eu publico pelo menos dois vídeos por semana. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.